Olá, queridos amigos da Rede Vida, hoje estamos em Nápoles, na Itália, e diante de nós, La Piazza del Plebiscito, e refletiremos sobre o sim e o não. Albert Einstein dizia, toda vez que você diz sim e quer dizer não, morre um pedacinho de você. Dizer não é uma atitude de autocontrole e liderança, sobretudo quando é um não para os nossos maus desejos. Quando dizemos sim para aquilo que sabemos que deveríamos dizer não, nos anulamos e fazemos desta escolha uma prisão. Dizer não é muitas vezes algo libertador, embora possa gerar um mal-estar. Devemos ser livres diante das pessoas para colocar limites, reconhecendo também os nossos próprios limites. Isto é amar a nós mesmos e os outros. Um dos caminhos para a cura interior é reconhecermos que para sermos amados, Não precisamos sempre dizer sim a tudo e a todos, esperando sermos acolhidos e reconhecidos. Devemos sim tratar todos com amor e educação, sem grosseria, tendo a liberdade de dizer sim ou não. Dizia o filósofo indiano Osho, se não tiver a capacidade de dizer não, o seu sim não significará nada. Diga sim aquilo que te fará feliz. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau!